Se tem um lugar que eu meço a qualidade de um local, é na Hortifruit. Gente, olha só o mimo do Mercado Rende Mais na hora de escolher os produtos. E hoje tudo muito fresquinho, a gente tá gravando nessa quarta-feira, porque toda segunda, quarta e sexta eles fazem ceasa para trazer tudo para você com extrema qualidade. Então você pode vir aqui que tá tudo lindo e maravilhoso. Gente, olha só essa alface, essa couve, tá tudo muito gostoso para complementar, sabe o quê? Aquele almoço especial que você vai fazer na sua casa, independente do dia. Mas domingo tem almoço especial, né, Gênero? E eu sei que a gente tem aqui um super açougue que vai dar conta do recado. Você não vai poder ir naquele restaurante, esse ano a gente sabe como é que é, a pandemia mudou as coisas. Vai fazer o churrasco? Vem aqui que a equipe faz aquele corte para você especial. E para quem não entende nada? Pô, Gênero, eu não sei cortar a carne, não sei o que escolher. Você tem vários produtos prontos no açougue também, né? Sim, sim, tem sim. Nós temos o bife a rolê, tem cafta, tem rocambole, tem o hambúrguer. Almôndega. Tem almôndega, tem... Maionese, o que mais? Eu vi tanta coisa, as batatas. Os assados de domingo a gente tem maionese de legumes, tem a batata assada e tem todos os demais assados, copa longa, pernil, joelho, costela, costela com mandioca. Ô, delícia! Só de falar eu já fiquei com vontade. Então, gente, vai deixar sua mãe na cozinha no domingo? Pelo amor de Deus, não, né? Então aproveita para fazer a sua encomenda do seu assado, a gente vai deixar o contato para você. Ou se você quiser, passa por aqui que o açougue está à sua disposição para tudo. Vamos deixar o contato? Vamos lá. Telefone fixo 3478 1527 e o WhatsApp é 98343 7516. Gente, esse açougue é especial, agiliza a sua vida, tem tudo com muito bom gosto, fora que o mercado tem tudo que você precisa para o seu dia a dia. A nossa dica é mercado rende mais.